A senadora Kátia garantiu mais de 1.300 kits de trabalho para as alunas do programa Força Mulher. Isso aqui é tudo meu, tudo pra mim começar, de lanchar minha carreira. Aqui é a coloração, o salão, aqui é a cumbuquinha e o pincel. A cumbuquinha é chique, meu filho. A parte dela ela fez, foi destinar o dinheiro e botar na mão de quem era capacitado pra fazer. Então se chegou até a mim, eu agradeço a ela. Obrigado.